Olá, esse é o Papo Católico. Em 2019, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, que ganhou recentemente de Trump, teve a comunhão negada por um padre católico chamado Robert E. Murray, por causa do seu apoio ao aborto. E isso tem gerado nas redes sociais uma grande confusão. Poderia o padre negar? Quem é esse padre, dizem alguns católicos, para negar a comunhão? Quem é ele? Ele se julga melhor? Ele está julgando? Não, primeiro ele não está julgando. Joe Biden já deixou abertamente e publicamente favorável a sua posição à legalização, não só à legalização, quanto também ao financiamento de aborto nos Estados Unidos. E até a ampliação deste fato que não podemos dizer que não é outra coisa, senão um assassinato de crianças. Então sim, um padre pode negar a comunhão? Pode. Porque quando você está comungando, você não está só comungando com o corpo e sangue do Senhor, você está comungando também, e eu estou comungando também, com a doutrina da igreja do Senhor. E é impossível conciliar, crer em Jesus e crer ao mesmo tempo, e acreditar ao mesmo tempo, e apoiar ao mesmo tempo o aborto, a interrupção de uma gravidez, por motivo que seja. Por mais justificável seja o motivo, um pecado não leva ao outro. Ou o fim não justifica os meios. Então, quem é esse padre? Primeiro um padre católico, fervoroso, que fez o que devia fazer. Negar a Eucaristia, alguém que não tem comunhão com a igreja. Lamentavelmente, isso não aconteceu no Brasil, quando uma comunista foi comungar, e o padre, ligado à teologia da libertação, não somente deu a comunhão, como ficou feliz em dar a comunhão para essas pessoas. É importante entender, e se parar, e a igreja faz isso muito bem, a pessoa do pecado. Quando um padre nega uma comunhão, ele não está negando a comunhão a uma pessoa, ele está negando a comunhão àquela pessoa que está naquele momento com um pecado mortal, com um pecado grave. Qual é a diferença do pecado de Joe Biden para o pecado, por exemplo, do outro presidente, Donald Trump, que trai a mulher, ou que supostamente vai em lugares indevidos? A diferença é que o aborto é um pecado social, é um pecado contra o outro. E quando você peca contra o seu casamento, é um pecado próprio teu. Claro que vai afetar também a tua família, a tua mulher, mas em uma proporção infinitamente menor. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender que sim, tudo é pecado, mas existem níveis de pecado. Que podemos matar uma pessoa com a palavra, sim, mas isso não se compara a matar, literalmente, uma pessoa. A Bíblia fala em pecados graves e pecados leves, na carta a João. Pecados que levam para a morte e pecados que não levam para a morte. Ou seja, esse padre fez o que todo sacerdote católico deveria fazer. Negar a comunhão a quem é contra a doutrina católica, negar a comunhão a quem não acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Negar a comunhão a quem está numa situação irregular por algum motivo e que não possa mudar essa situação. Ou seja, essa é uma situação permanente. Não se trata necessariamente do grau de pecado ou de falta de misericórdia para com Deus, não. É uma situação de não poder mudar a sua situação. Ou não querer mudar a sua situação. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, diz uma coisa interessante. Aquele que come, e é São Paulo falando aos Coríntios, aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, São Paulo diz que não só não deve comungar, mas deve se examinar e que quem comunga indevidamente, a comunhão não só não fará bem, como vai levar a pessoa à condenação. Come e bebe a sua própria condenação. Por quê? Porque comungar e confessar implica mudança de vida, ou desejo de mudança de vida. Se eu não quero mudar de vida, eu estou comungando a minha condenação, estou comungando indignamente o corpo de Jesus. Portanto, quando nós vamos comungar, quando nós entramos na fila da comunhão, nós temos que ter o firme propósito de mudar a nossa situação de pecado. Como? Confessando e não pecando mais, com a graça de Deus, começando de novo e lutando contra essa situação de pecado. Portanto, amigos, um padre não só deveria negar a comunhão, como ele fez muito bem negar a comunhão a uma pessoa que não compactua da fé católica a favor da vida. Parabéns a esse padre americano que teve culhão, que teve fibra e que teve, vamos dizer assim, a coragem de defender a fé católica e de negar alguém conhecido. Porque também tem isso, né? Às vezes o cara é político conhecido, às vezes o cara é famosão, e aí não há outra palavra. O padre amarela. Amarela. E amarela, às vezes, porque não ama a Eucaristia o suficiente, não ama a Igreja o suficiente, e pior, eles nem acreditam mais na Eucaristia. Então, irmãos, comunhão na Igreja Católica, ela não é só simbólica, ela não é só memória de ceia do Senhor. É muito diferente a missa católica de um culto evangélico, com todo o respeito ao culto evangélico. Por quê? Porque o culto evangélico, ele é memória. Eles não acreditam na presença real. Jesus não está realmente nas espécies ali de pão e de vinho. Até alguma linha evangélica acredita na consubstanciação, que no momento da celebração, espiritualmente, Deus está ali. Mas o catolicismo, não. É transubstanciação. Nós acreditamos que as espécies de pão e vinho, as aparências se mantêm, mas houve ali uma transformação. Já não são mais pão e vinho, são corpo e sangue do Senhor. E vão continuar corpo e sangue do Senhor até que isso se decomponha naturalmente, ou até que alguém comungue. Então, sim, precisamos negar, sim, a comunhão a pessoas que são favoráveis ao aborto, favoráveis à eutanásia, favoráveis ao comunismo, favoráveis a coisas que vão de frente com a Igreja Católica. Existem ainda outras filosofias que, se você participa, você não pode comungar, porque come e bebe a sua própria condenação. Então, fica aqui o nosso parabéns ao Padre, que teve coragem, e o nosso desejo que as pessoas amem a Eucaristia e respeitem a doutrina católica. Uma coisa, novamente, é abençoar o pecador e acolher o pecador. Devemos fazer isso sempre. Outra coisa é abençoar um pecado ou acolher uma situação de pecado, que nós devemos sempre repudiar. Abençoar o pecador, sempre. Abençoar o assaltante, sempre. Abençoar assalto, nunca. Você está entendendo? Abençoar o adúltero, sempre. Abençoar um adultério, nunca. E essa é uma diferença que você, cristão, você, católico, precisa aprender a fazer. Deus é amor, Deus é infinita misericórdia, Deus acolhe e perdoa todas as pessoas desde que haja arrependimento. Mas Deus, mesmo sendo infinita misericórdia, é infinita justiça e santidade, e não pode negar a si mesmo. Ok? Em nome do amor, Deus nunca vai permitir um pecado. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo vídeo. Valeu!